Apesar da agilidade dos coelhos e lebres, os felinos quase sempre conseguem garantir uma refeição quando caçam esses animais. A velocidade pode ser uma arma poderosa no reino animal. Este tigre estava guardando uma carcaça, mas a chegada de um urso negro foi suficiente para fazer o predador fugir. As imagens mostram que, após o urso se alimentar e ir embora, o tigre retorna para aproveitar o que restou. Esse tigre evita confrontos com ursos robustos, demonstrando uma sabedoria e cautela notável, mesmo sendo o maior felino do mundo. A principal razão pela qual cães selvagens e hienas não se toleram é a intensa competição por alimentos. Ambos são carnívoros oportunistas que se alimentam de uma ampla variedade de presas, desde pequenos mamíferos até grandes ungulados. Quando as presas são abundantes, a competição pode ser minimizada, mas em tempos de escassez de alimentos, a rivalidade se intensifica. Cães selvagens são caçadores altamente eficientes, com uma taxa de sucesso de caça de cerca de 80%, enquanto as hienas, embora sejam conhecidas por serem necrófagas, também são caçadoras habilidosas. A matilha está aproveitando sua nova presa capturada, enquanto as hienas percebem que a líder, agora envelhecida, já não é tão forte. Explorando essa fraqueza, as hienas começam a roubar a caça. Dotadas de mandíbulas extremamente poderosas, elas conseguem consumir ossos e tendões que outros predadores não conseguem. Com frequência, as hienas roubam presas de outros caçadores, incluindo cães selvagens, usando sua força e agressividade para afastar a concorrência. A esperança quase se desvanecia quando, finalmente, a filha assumiu o controle da situação. Sua energia revitalizou toda a matilha. A coragem dela inspira todos os membros a se defenderem. Finalmente, eles conseguem expulsar as hienas. A jovem líder é recompensada com o que restou da caça. A líder está exausta mais do que nunca, e agora deseja se aposentar, mas não antes de sua sucessora passar por seu último teste. Observem essa esperta transgressora. Os ovos da fazenda estavam desaparecendo e adivinhem quem era a responsável. Quando a cobra começou a ser filmada, rapidamente teve uma ideia para se mover mais ágil e sair do local mais rápido. Ela simplesmente começou a vomitar os ovos. Isso mesmo. Ela vomita um, depois outro e mais outro, totalizando sete ovos. Agora está pronta para rastejar mais rapidamente. Não se sabe se as pessoas decidiram poupar a vida da intrusa, mas haja ovos para saciar essa cobra. Na vida selvagem, conseguir uma refeição é como ganhar na loteria, só que com mais mordidas e menos sorte. Na savana africana, algumas criaturas literalmente arriscam a vida para conseguir um lanche fresquinho. Hoje, uma família de seis leões abateu um jovem búfalo. O rebanho de búfalos observa de longe, lamentando o colega que virou almoço, mas não são os únicos de olho no banquete. Um grupo de hienas malhadas, cheias de fome e ambição, também quer uma fatia dessa pizza de búfalo. Apesar de menores que os leões, as hienas são como aqueles colegas de academia que nunca saem do leg day, extremamente perigosos e sempre prontos para uma briga. As fêmeas maiores que os machos têm cerca de um metro de altura e pesam tanto quanto um ser humano. Elas têm uma mordida poderosa de 450 kg por 6 cm². Basicamente o soco de um boxeador peso pesado, mas com dentes afiados que fariam qualquer dentista tremer. As hienas, famintas e pacientes aguardam o momento certo para agir. Elas emitem 11 tipos diferentes de sons. Não é um coral, é um pedido de reforço. O grupo começa a se aproximar, e uma leoa perde a paciência, atacando para afastá-las. Mas logo é cercada pelas hienas, e isso pode custar sua vida. Outro leão avança para ajudar. Embora os leões sejam maiores e mais fortes, o número de hienas pode superá-los, transformando a briga em um verdadeiro UFC da savana. Apesar da fama de necrófagas, 95% da dieta das hienas vem da caça. Parece que no menu desta noite poderiam estar os leões, mas de repente as hienas se dispersam. O chefe do bando voltou, e as hienas saem de fininho, lembrando que sabem quando é hora de dar o fora. Embora os leões machos adultos comam mais que as leoas, eles só participam de 10% das caçadas. Pesando cerca de 250 kg, sua letargia é compreensível. Mas quando se trata de lembrar as hienas do seu lugar, eles estão prontos para a ação. Diversas espécies de aves desenvolveram adaptações e comportamentos específicos que lhes permitem se alimentar de cobras. Estas adaptações incluem características físicas, habilidades de caça e estratégias comportamentais que facilitam a captura e o consumo desses répteis potencialmente perigosos. Esses pássaros têm bicos robustos e curvados, ideais para rasgar a carne da cobra e romper sua pele resistente. Os bicos são usados não apenas para desmembrar a presa, mas também para administrar golpes precisos que podem matar ou incapacitar a cobra. Muitas aves preferem caçar cobras não venenosas ou menos agressivas, reduzindo assim o risco de envenenamento. Elas utilizam suas habilidades de caça para identificar e capturar essas presas mais seguras. Nas margens da água, um perigo colossal está à espreita. Com até 3.500 quilos, uma natureza agressiva e dentes que fariam um dentista desmaiar, os hipopótamos não se curvam a ninguém no continente africano, exceto talvez a outros hipopótamos. Embora eles gostem de uma boa salada de grama, não são exatamente vegetarianos zen. Às vezes caçam outros animais e até praticam canibalismo. Sim, os hipopótamos são basicamente os mafiosos do reino animal. Quando a seca chega, a coisa fica feia. Todo mundo se amontoa na pouca água que resta, como turistas disputando espaço na piscina do resort. O líder do grupo sente a necessidade de deixar claro quem é que manda no pedaço. E como ele faz isso? Espalhando esterco com a cauda, é claro. Nada como um pouco de cocô para dizer sou o chefe aqui. Mas veja só, tem um jovem macho que não está nem aí para essa performance teatral. Ele decide desafiar o líder. E os dentes são as armas dessa guerra. Por trás daqueles dentes gigantescos de batalha, há vinte e oito molares e pré-molares de cinquenta centímetros. Dá para mastigar qualquer coisa. E quando eles mastigam, eles mastigam bem. Com uma das mordidas mais fortes do mundo, esses caras podem triturar até pedra. Agora imagine a cena. O líder, o grande espalhador de esterco, de repente fica com a cauda presa nos dentes do adversário. Fala sobre humilhação. O jovem macho não perde tempo e começa a usar seus dentes para esfregar sal nas feridas do líder derrotado. E para mostrar quem é que manda agora, ele sobe no rival vencido, como um cowboy montando um touro. O novo chefe faz questão de exibir sua vitória, ao estilo hipopótamo. Quem é o chefe agora, hein? Parece que perigos desconhecidos podem ser fatais. Mas pelo menos no mundo dos hipopótamos, até uma briga de rua tem seu toque especial de humor bruto. Aqui temos um gato e um coelho. Embora pequenos, esses felinos são mestres na arte da caça. O coelho, paralisado de medo, está pronto para fugir. Quando o gato avança, o coelho tenta se esconder em sua toca. Mas é tarde demais. O gato surge triunfante com o coelho na boca, demonstrando uma habilidade de caça digna de um profissional. Em outro vídeo, vemos que esses felinos abatem coelhos com frequência. No entanto, este gato aqui não teve a mesma sorte. Quando pensou em atacar, o coelho já estava longe. Agora, o especialista da vez é um cerval. Para ele não há escapatória. Uma lebre foi imprudente o suficiente para passar perto desse habilidoso felino. Após abater a lebre, o cerval desfila com seu prêmio arduamente conquistado. Nas árvores acima, temos um verdadeiro vilão à espreita. A cegonha marabu. Esse pássaro imponente mede cerca de um metro e meio de altura e tem uma envergadura de quase três metros, praticamente do tamanho de um ônibus escolar. E o bico? 30 centímetros de pura eficiência. Embora seja um necrófago, a cegonha marabu adora transformar um filhote indefeso de mangusto em seu petisco do dia. Enquanto esperam por uma refeição fácil, as cegonhas ficam de olho. Mas os mangustos corajosos não se entregam sem lutar. Apesar de pequenos, eles compensam com velocidade e agilidade. Os adultos se juntam e formam uma linha defensiva, parecendo um único animal maior, mordendo as pernas das cegonhas para proteger seus filhotes. Esses pequenos guerreiros conseguem repelir os ataques das aves gigantes. Porém, as cegonhas se reagrupam, forçando os mangustos a se esconderem numa pilha de barcos de pesca. No meio da confusão, um filhote fica para trás e a cegonha se aproxima, esfregando as asas de alegria. Uma família corajosa de mangustos tenta se esconder do bando de cegonhas marabu que os persegue. Um dos sete filhotes, carinhosamente chamado de Emi, está entre eles. Mas os pássaros assassinos não estão prontos para desistir. Nos últimos três meses, menos da metade dos filhotes sobreviveu e uma cegonha marabu está se aproximando perigosamente do filhote indefeso. Como verdadeiros soldados, os mangustos não deixam nenhum membro para trás. Um adulto distrai a ave assassina, surgindo de repente na frente dela e depois abaixando-se, conduzindo todos os filhotes, incluindo o que ficou para trás, para o outro lado dos barcos. A vitória finalmente é dos mangustos, mas os vilões não desistem. Assim que os mangustos saem a céu aberto, as cegonhas retornam. Agora ignoram os mangustos irritados, cada um com 36 dentes afiados como agulhas. Mesmo lutando em grupo não conseguem afastar a morte. Mais uma vez um filhote fica sozinho, e desta vez é tarde demais para salvá-lo. A cegonha marabu não está disposta a compartilhar. A cegonha mais corajosa agarra o filhote e vai embora com ele ainda vivo. E assim, a vida continua nas margens do rio, com mangustos corajosos e cegonhas marabus famintas, ambos determinados a garantir que a natureza nunca seja entediante. A rainha tigresa cuida de seus três filhotes com a maestria de uma chefe preparando o jantar mais importante da vida. Primeiro, ela se aproxima da presa mais silenciosamente que um espião em missão. E então, pimba! Ela ataca. Claro, mesmo com toda essa habilidade, só uma em cada dez tentativas é bem sucedida. É como se estivesse jogando na loteria do jantar. Portanto, é vital ter um território que forneça um buffet constante. Quando pequenos, os filhotes são como crianças brincando no parque, formando laços e praticando suas habilidades de caça através de brincadeiras. Mas essas brincadeiras entre irmãs eventualmente se transformam em lutas de MMA pelo território, onde a próxima jogada pode acabar em nocaute fatal. A família de tigres enfrenta um grande dilema. Os filhotes estão crescendo e o território parece estar encolhendo. A irmã mais velha, agora adulta com dentes de 7 cm e garras de 2,5 cm, está pronta para conquistar seu próprio território. E adivinhem quem ela mira primeiro? Sim, a pobre irmã mais nova. A caçula despreocupada está deitada de costas, expondo a garganta e os órgãos vitais, como se estivesse dizendo, venha, eu sou um alvo fácil. A irmã mais velha, com seus 170 kg, se aproxima silenciosamente, graças às almofadas sensíveis nas patas que abafam o som de seus passos, como se estivesse usando os melhores tênis de corrida. Mesmo no denso matagal, a irmã mais nova, que poderia ouvir uma presa a quilômetros de distância, não percebe o perigo iminente. Quando ela finalmente reage, é com a velocidade de um raio e garras capazes de quebrar o crânio de uma vaca. Ela mira na cabeça da irmã mais velha para manter aqueles dentes mortais afastados. Em um giro de 180 graus, a caçula revela seus próprios dentes afiados, transformando defesa em ataque. A irmã mais velha recua, mas a mensagem está clara. As brincadeiras acabaram, querida. Os laços de infância foram cortados com mais precisão que uma tesoura afiada. Agora, a irmã mais velha quer dominar o território pela força, e não vai deixar nada nem ninguém atrapalhar seus planos. Dentes e garras são armas poderosas, mas também podem causar um caos enorme entre irmãs. É a versão felina de Game of Thrones. Elefantes e girafas, ambos gigantes da savana africana, às vezes entram em conflito, apesar de não serem predadores ou presas naturais um do outro. Os elefantes e girafas frequentemente competem por recursos hídricos limitados, especialmente durante a estação seca. Poços de água e lagos podem se tornar pontos de tensão quando ambos os animais precisam beber. Esses gigantes, devido ao seu tamanho e força, podem monopolizar algumas áreas, afastando girafas e outros animais. A sudeste do Havaí, na linha do Equador, estão as Ilhas Galápagos. Pense no Havaí, mas com mais vulcões ativos prontos para fazer uma festa pirotécnica. Na costa de Isabela, a maior ilha, a paisagem é um verdadeiro tapete de rochas vulcânicas. E nesses tubos de lava, você encontra uma cena adorável. Os filhotes de pinguins das Galápagos. Sem esses tubos de lava, esses pequenos fofinhos estariam fritos, literalmente. Os tubos de lava são como resort cinco estrelas para os pinguinzinhos, frescos e protegidos das temperaturas que fariam qualquer pinguim se derreter. Enquanto isso, os pinguins adultos das Galápagos lidam com o calor de uma forma muito mais sofisticada. Eles mergulham nas águas frias que vêm da Antártica. Quem disse que pinguins não podem voar? Eles se lançam nas águas como aviões de caça atrás de peixinhos. E a oferta de comida por lá é mais abundante que num rodízio de sushi, com cardumes de peixes atraídos pelas costas rochosas e vulcânicas. Mas enquanto os pais estão no happy hour pescando, os filhotes ficam sozinhos em casa, ou melhor, nos tubos de lava. E é aí que as coisas ficam interessantes. Nas sombras, um caranguejo Sally Lightfoot com seu andar estiloso decide que um pinguim parece um bom jantar. Na escuridão, o caranguejo não tem a menor ideia do que está prestes a enfrentar. Desta vez, ele encontrou mais do que podia mastigar. Se tivesse sido uns dias antes, quando o filhote era menor e menos esperto, o desfecho poderia ter sido diferente. Caranguejos podem ser predadores terríveis para os filhotes de pinguins. Mas desta vez, o pequeno estava preparado para o combate. Boa sorte da próxima vez, caranguejo! O veneno predileto dos lêmures é encontrado rastejando na floresta, como se fosse o delivery mais estranho do mundo. Assim como os baiacus, os milípedes são tóxicos. Mas isso não impede os lêmures de ir atrás deles como se fossem docinhos. Os milípedes liberam secreções perigosas, incluindo cianeto, como se dissessem. Coma-me se for capaz. E os lêmures respondem. Desafio aceito. Os lêmures mastigam os milípedes com muita cautela como quem come comida quente. As toxinas fazem os lêmures salivar como cachorros em frente a um bife. E então eles esfregam a saliva misturada com milípede em sua pelagem. É como um espadeu ai da floresta. Usado para afastar insetos, tipo mosquitos transmissores de malária. Mas veja bem, os lêmures parecem um pouco empolgados demais com todo o processo. Como se dissessem, isso aqui é mais do que repelente, é diversão. Parece que os milípedes não funcionam apenas como repelente de insetos. Os produtos químicos também colocam os lêmures em um estado de transe. Tipo aquela sensação de sexta-feira à noite depois de umas boas doses. E eles simplesmente não se cansam disso. Quando o ritual termina, os lêmures estão visivelmente chapados. E é hora de tirar aquela soneca para se recuperar da farra. Quem diria que a floresta tinha seu próprio festival de música eletrônica, completo com um show de luzes natural e um coquetel químico de milípede, e os lêmures são os festeiros mais dedicados dessa rave selvagem. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo.